Família, ontem eu consegui matar o Fox e ele me dropou algo incrível, na verdade ele me dropou várias coisas legais E uma delas é muito incrível, é esse Fox Hulk aqui Ele tem todos os tipos de encantamento pra me matar todos os seres sobrenaturais Eu acho que agora eu estou muito forte utilizando esse Fox Hulk com super encantamentos Meu Deus do céu, sério, eu fiquei muito feliz E agora eu vou poder entrar naquele mundo esquisito Sim, tem um portal dentro daquela casinha onde nós encontramos o Fox E eu vou entrar lá agora e vou ir lá naquele mundo estranho e eu quero ver o que tem lá dentro Mas antes disso família, vamos fazer o desafio Eu vi que vocês ganharam de lavada de mim ontem porque eu joguei a Pérola do Fim longe Eu joguei dentro da água Mas hoje eu vou jogar a Pérola do Fim lá na porta, tá vendo? Bem ali na porta E eu quero ver se vocês vão conseguir se inscrever no canal se você ainda não for inscrito E também ativar o sininho Sim, então se você ainda não é inscrito você tem que se inscrever e ativar o sininho E se você já é inscrito você só ativa o sininho e deixa o gostei E agora se você já ativou o sininho e se você já é inscrito no canal só deixa o gostei Então você vai conseguir ganhar? Não sei, não sei Mas pra quem já é inscrito e já ativou o sininho vai ser um pouquinho mais fácil E vocês comentem aqui embaixo se vocês conseguiram ganhar Família, olha só Sei lá, eu tenho muito medo dessa casa por causa disso Olha aí Esse caixão aqui Sério, tapa Nossa, me dá muito, muito arrepios Família, olha só Eu vou guardar todos esses itens aqui dentro do baú Tá, dentro dessa casinha Eu acho que ninguém vai mexer aqui, tá Então eu vou levar apenas o que é necessário Porque senão É, eu vou ficar com muita coisa E se tiver coisas boas lá Eu não vou conseguir trazer Uma coisa que eu vou levar É as pérolas do fim Caramba Cadê? Deve estar dentro de algum envelope aqui agora E vai ser bem complicado De eu achar Caramba Onde será que vai estar agora? Ixi, agora complicou hein família Não faço a mínima ideia Eu vou levar esse envelope vazio Beleza Deixa eu ver aqui Se tiver mais envelope vazio Eu vou estar levando Olha só Baú do fim Família, vamos levar esse aqui Porque a gente pode Estar utilizando Pra pegar alguma coisa Dentro do baú Beleza? E vamos olhar todos os envelopes aqui Porque eu quero muito Levar Todas as pérolas do fim Para aquele lugar Beleza família Ok Vamos ver Eu vi que tem Aqui beleza Encontrei família É isso mesmo que eu queria E eu tenho que descobrir O que é esse feitiço de golem Eu preciso da ajuda de vocês Comentem aqui embaixo Se vocês sabem O que é esse aqui Ou me siga lá no Instagram Ou no Twitter E me mande uma mensagem Pra mim saber O que é isso Tá? Muito importante mesmo Então beleza família Já consegui o que eu queria Eu tenho aqui um arco Com infinidade E vou levar flechas Também E outra coisa Que nós iremos precisar Muito lá É de Blocos Porque eu percebi Que lá É um lugar Muito estranho Parece que é uma ilha Eu não sei onde é Não sei como que é Mas Eu vou pegar aqui Meu Deus Que porcaria é essa? Nossa É cheio de lava Ali dentro Só sai daqui Nossa É um lugar Oco Meu Deus Eu sei que tem uma vila Aqui do lado Só que Eu preciso de pedras Então eu vou pegar Essas aqui mesmo Vou pegar muitas E muitas pedras Daqui mesmo Mas olha só Que lugar estranho Caracas Quem será que Morava aqui família? Ou Quem será que Fez tudo isso? É muita coisa É uma cidade inteira Várias coisas estranhas Uma casinha muito estranha Também Sério Eu estou um pouco Preocupado com tudo isso Mas tudo bem Vamos pegar aqui Essas coisas E Eu não sei se seria legal A gente levar uma bússola Será que é bom Levar uma bússola Pra lá? Caracas Não faço a mínima ideia Mas tudo bem Ai Caracas Bússola Pior que eu não vou ter Nossa eu peguei várias Nossa eu peguei muita pedra mesmo Tudo bem Eu tenho aqui Mais de dois Três packs Então vamos família Não vou perder mais tempo Então bora lá E agora é hora do desafio Então Agora é o seguinte Se você não deixou seu gostei ainda Agora você vai deixar o seu gostei E se você ainda não é inscrito E não ativou o sininho Essa é a hora do desafio Você tem que se inscrever no canal Se você não for inscrito E clicar no sininho E também deixar o gostei E se você já fez Praticamente tudo isso E não deixou o gostei É só deixar o gostei Antes de eu aparecer lá do outro lado Então Três Dois Um Vai Caracas Dessa vez Foi muito rápido Sério Foi muito rápido Eu duvido Sério Dessa vez vocês não conseguiram Clicar no botãozinho de gostei Ou se inscrever no canal Ou ativar o sininho Tá Olha só Vamos entrar aqui Nessa casa Assombrada Beleza Olha só Tem um portal Esse aqui Deixa eu tirar Isso aqui Da frente Bora entrar lá dentro Então E vamos ver O que tem Naquele lugar Estranho Já estou escutando Barulho de aranha Ai caracas Que susto Ai meu coração Ai meu coração Caramba Como eu vou Subir ali em cima Já sei Vou fazer uma escada Aqui ó E outra coisa Que eu vou fazer Eu tenho medo De cair Ali embaixo Vou fazer o seguinte Eu vou tapar Isso aqui Eu tenho medo De alguma coisa Vai aparecer aqui também E me jogar Lá embaixo Eu vou tapar Esses buraquinhos aqui E vou tentar Subir por aqui E essa pedra estranha Aqui desse portal Meu Deus Tá Não posso mexer no portal Senão eu vou ficar Preso Para sempre Aqui E agora Eu vou fechar Essa parte aqui também Porque realmente Eu tenho que me prevenir Eu não quero cair De jeito nenhum Lá embaixo Pode ser o Void E se for o Void Eu estou extremamente ferrado Calma Ai que beleza Ok Agora vamos quebrar Essa parte de cima aqui E vamos ver O que tem Deixa eu pegar Enderpeel Que a gente pode usar também Beleza família Agora vamos quebrar aqui o teto Ó Tem Boa Tem terra Lá em cima Deixa eu fazer uma pequena escada aqui Para a gente poder Estar subindo Ai caramba aranha Ai caramba Ai Matei Nossa Ela me envenenou Tranquilo Por enquanto Agora eu só quero sair daqui Beleza Ali já tem terra Ok Eu vou conseguir sair de boa Ai caramba Nossa Que porcaria é essa Não Meu Deus Eu vou cair Não Não Corre Corre Que que é isso no chão Meu Deus do céu Onde eu vim parar Sai daqui É a terra das Nossa Nossa Impressão minha Mas está dropando maçã Caramba Come Caramba Eu estou vindo um zumbi Atrás de mim Caracas Não Sai Caracas Não Ai caramba Meu Deus Estou com medo Estou com muito medo Estou tomando dano Ai caramba Que lugar é esse Meu Deus É a terra das aranhas É isso Oh Tem aquela Bailarina Ali do Five Nights E o Fred Meu Deus Mata essa aranha Nossa Ela está atacando de longe Beleza Família Ali na frente Tem bailarina Do Five Ai Ela ali Ela ali Tá Eu vou ter que quebrar isso Tentando matar ela Caramba Ai calma Calma Ai Ai Nossa Tem dois Caramba É a terra dele Será Não pode ser Será que é a terra Do Five Nights De Freds Aqui Meu Deus Vou ter que dar flechada Toma Caracas Meu Deus Nossa Ela defendeu É isso Nossa Já sei Se eu der flechada Eu posso tentar derrubar Ela no buraco No void Cai Nossa Aqui tem mais uma Ali Se eu não me engano Eu estou errando Nossa Tem mais lá no fundo Nossa Ela está bem Perto do buraco Só que eu não vou conseguir derrubar ela assim Vamos subir aqui em cima Caracas Eu vou ficar preso nesse mundo Nossa Se eu cair no void Já era Acabou a série Caramba Eu tenho uma aranha ali Mata aquela aranha ali Que ela me deixa presa Nossa Ela é muito estranha Matei Boa Olha ela ali Derruba Nossa Mais uma flechada Eu derrubo Nossa Não caiu ainda Que mentira Não caiu Cai Cai Meu Deus Cai Não Ela está subindo Como assim Não Caracas Ela está subindo Derubei Derubei Consegui derrubar uma Eu vi que tem mais por aqui Tem uma aqui Ela está bem ali Ai meu Deus Ela vai subir aqui Não Sai daqui Sai Pelo amor de Deus Caramba Consegui acertar Beleza Ok Ai Vou derrubar Mais uma eu derrubo Caiu Caiu Boa Derubei ela também Nossa Será que acabou Espero que sim Nossa Que lugar Isso aqui parece a jungle E olha só Tem um minério estranho lá em cima E tem mais coisa lá em cima O que será que tem Lá no alto Ai caracas Se eu subir nessa árvore Talvez eu consiga Meu Deus Tem outra ali Tem duas Três Mano Aquela ali Está caindo no buraco Nossa Eu não consigo enxergar O que que é Ali Nossa mano Tem um monte Aquela ali está em cima da árvore Cai Está vindo atrás de mim Sai Nossa Eles estão muito perto do buraco Olha só Caracas Se eu bater certinho Talvez eu consiga derrubá-la Olha só Ela vai cair Cai Caramba Ela não cai Eu não sei se ele é um buraco Não consigo ver direito Nossa O pior é que o portal fica por ali Ferrou muito Tá bom Nossa Está cheio de aranha ali também Tá bom Eu preciso economizar O meu arco Porque ele vai ser muito importante Nessas batalhas Ai caramba Sai Caracas Quase que ela me pega Olha Eu encontrei um minério estranho O que será que é isso Eu escutei um barulho Tem uns monumentos Baú Meu Deus Tem um baú ali Família Tem um baú ali E tem esse minério Aqui O que será que é Isso É uma safira Caracas Será que isso Dá pra fazer alguma coisa Fiquei muito curioso Agora Só que eu não Ah tem madeira por aqui Eu posso pegar madeira Meu Deus Que barulho foi esse Tem alguma coisa aqui É barulho de passo Parece ser passos Ai caramba O que tá acontecendo mano Como assim Não tem nada por aqui O que me atingiu Olha só Barulho de passos Calma Deixa eu abrir isso aqui Ai que medo de ser uma armadilha Tá bom Não é Esmeralda Melancia E Por salve Strom Tira Que que é isso Meu Deus do céu Nossa São muitas páginas E está tudo Escrito em um dialeto Estranho Acho que é inglês Não sei Calma Vamos quebrar aqui Ok Quebrei Tá Eu tenho esse minério aqui Estranho Tem aranhas estranhas Ali também Cuidado Mata Boa Ok Família É o seguinte Ai caramba Eu vou fazer uma coisa muito importante Agora Nesse exato momento Se vocês Vocês podem me ajudar Me sigam no twitter E também no instagram E Printa A Essas imagens aqui ó Página 1 Página 2 Página 3 Página 4 Página 5 Página 6 Página 7 Página 8 Página 9 Página 10 Página 11 Se vocês conseguirem traduzir Vocês me sigam no instagram E mandem pra mim lá Pra me ver O que é isso daqui É uma coisa muito estranha Calma Ok Tem aranha por ali Melhor eu comer Nossa Estou em uma terra estranha E eu estou com medo Sabe do que? De ficar preso aqui pra sempre Eu tenho que tomar muito cuidado Com o portal Eu não vou conseguir voltar por ali A não ser que eu derrube As bailarinas É perigoso Elas me derrubar Lá no void E também Eu escutei passos De alguma coisa Estranha Parecia ser Um tipo de golem Porque parecia ferro Batendo no chão Ai caramba Tá vindo mais aranha Da onde elas estão surgindo Família Eu vou ficando por aqui Beijo no coração Não esquece de se inscrever no canal Se você ainda não se inscreveu no desafio E também Ativar o sininho Que isso aí É uma parte muito importante Beleza? Beijo no coração de todos vocês Beijo vocês no próximo vídeo E não se esqueça De me seguir lá no instagram E também No twitter Ou no facebook Beijo Fui